E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está em São Paulo nesta sexta-feira. Haddad deve se encontrar com representantes do setor de tecnologia e internet. A gente volta agora com a Soraya Lawande. Já se sabe o que vai ser discutido nessa reunião, Soraya? Olha, Paula, a gente lembra, né, ontem Haddad esteve aqui em São Paulo também, participando de um evento na Fiesp em comemoração ao Dia da Indústria. Houve também anúncios de incentivos ao setor automotivo. E nessa ocasião, Haddad afirmou que o Congresso está maduro para votar a reforma tributária e isso deve ser feito ainda no primeiro semestre. Portanto, essas reuniões que acontecem hoje aqui em São Paulo devem ser a respeito, o principal assunto aí é reforma tributária. A primeira reunião de Haddad é agora, às 10 horas da manhã, com a Carol Elizabeth Conway, que é presidente da Associação Brasileira de Internet, a Abranet, né, apresentar a visão de instituições de pagamento associadas às Paytex. Além da reforma tributária, outro assunto que também deve ser discutido nesses encontros é a transição ecológica. A segunda reunião do dia é com a presidente executiva da Associação Brasileira de Energia eólica e novas tecnologias. Esses dois encontros acontecem aqui na sede do gabinete do Ministério da Fazenda em São Paulo. O último compromisso de Haddad ainda em São Paulo é às 4 horas da tarde. Ele participa de uma entrevista ao vivo a um programa de televisão aqui da capital paulista. E a gente segue aqui na sede do gabinete do Ministério da Fazenda para qualquer expectativa de fala do ministro Fernando Haddad. Assuntos importantes, discussões importantes, reforma tributária aí em questão. Valeu, Sorayla Wandi.